Oi, galerinha, tudo bem? Vamos lá para a nossa aula? Hoje é a nossa aula de geografia. Geografia, a gente já ouviu falando, lembra? Sobre diferentes lugares e diferentes pessoas que a gente viu na aula passada. O que a gente falou na aula passada? Que a gente conhecia, que a gente ia frequentar vários lugares, que a gente encontrava pessoas que a gente nunca tinha visto, lembra? Para o mercado, zoológico, padaria, farmácia. Lembra que a Tia Soraya passou até um vídeo? Muito bem, então vamos lá começar a nossa aula. Para começar a nossa aula, a gente precisa de quê? A gente precisa que vocês peguem a postila, lápis e o escocho. Vamos lá? Enquanto a Tia Soraya faz a rotina, vocês, peguem o material de vocês. Vamos lá? Primeira coisa é o nosso calendário. Hoje são dez doceis de dois mil e vinte. Dois mil e vinte. O que mais, Tia Soraya? Hoje a nossa matéria é geografia. Diferentes pessoas e diferentes lugares. Muito bem. Agora o que a gente vai fazer? Tia Soraya vai mostrar para vocês que página que nós vamos procurar. Conseguiram encontrar? Ficha dois. Diferentes pessoas, diferentes lugares. Vamos lá? Todo mundo conseguiu encontrar aí? Conseguiu? Então, ó, a primeira coisa que nós vamos observar são as imagens. Nós temos duas imagens aqui antes da Tia Soraya. Primeiro, uma imagem dos antepassados, ó. Antepassados é o quê? São os primeiros povos a existirem. Né? Os povos lá da pedra lascada, ó. Eles pegavam, ó, essa primeira imagem aqui, ó, carregando o animal. As mulheres tentando, né, fazer os tecidos, acendendo fogueira para cozinhar, para assar a comida. Então, viviam em barracas, ó, os homens, né, tentando, ó, construir instrumentos de corte, né? E essa pessoa aqui, ó, tentando costurar. Isso há muitos anos atrás. Mas é muitos anos atrás. A Tia Soraya, quando terminar de explicar, também vai colocar um vídeo para vocês entenderem, tá bom? Dos povos antigos e dos povos de hoje. Quem seriam os povos de hoje? Nós. Eu, vocês, a sua família e todo mundo que mora em volta da gente no Brasil e no mundo. Aqui, nós temos, ó, o de hoje. Nós temos pracinha, nós temos, ó, crianças andando de skate. Aqui tem alguma criança andando de skate? Eles nem sabiam o que era de skate. Aqui nós temos também, ó, prédios. Prédios. Nós temos aqui uma praça. Nós temos gente sentada numa praça. Tem uma moça passeando com o cachorro. Aqui tem algum tipo de animal? Tem um animal que serve como alimentação deles. E para você ter um animal, você tinha que caçar, né? E aqui, ó, o que mais nós temos? Ah, ali nós temos um caminhão. Nós temos um monte de crianças em balões. Temos também, ó, as bicheiras para colocar o lixo reciclado. Lembra que aqui na escola também tem? Cada cor é referente a algum tipo de objeto que a gente tem que colocar? Agora, a Tia Salahé vai ler para vocês, prestando atenção, tá bom? A Tia Salahé vai ler bem devagarzinho. As pessoas e os lugares. Há muito tempo, quando as pessoas moravam nas cavernas e ainda não haviam criado a escrita, o homem sentiu a necessidade de se relacionar com seus semelhantes e juntos descobrir maneiras de enfrentar os perigos dos lugares. Construir melhor moradias e criar um jeito diferente de se comunicar. O que será que a Tia Salahé vai construir novas moradias? Olha a moradia deles aqui. O que era a moradia deles? Era uma cabana. Era uma, ó, e feita com coro dos animais para aquecer nas noites frias. E hoje? Olha o tipo de moradia. Ó, nós temos prédios, nós temos, ó, lojas. E aí, do lado de vocês, da casa de vocês, quem mora em apartamento? Não tem vários apartamentos? Não tem vários prédios? Se você conseguir olhar da janela da sua casa, você vai ver diferentes moradias que tem perto de vocês. Vamos lá? Dessa convivência surgiram as regras de comportamento e cumpri-las era importante para que os grupos mantivessem uma convivência harmoniosa. Com o passar do tempo, a humanidade passou por diversas transformações. Ocupou novos espaços, mudou sua maneira de viver, inventou a comunicação à distância. Entretanto, conviver harmoniosamente com outras pessoas e cuidar do meio em que vivem são preocupações que permanecem até hoje. Como assim, Tia Soraya? Tia Soraya vai ler a frase de novo e aí a gente vai falar. Com o passar do tempo, a humanidade, quem é a humanidade? Somos nós, somos povos. Passou por diversas transformações. E o exemplo está aqui, olha como era na época das cavernas e olha como é o dia de hoje. Totalmente diferente, não é, primeiro ano? Olhem bem para esse e olhem bem para esse. Passou por diversas transformações. Ocupou novos espaços que eles saíram daqui e vieram para aqui. Eles amam. A humanidade foi evoluindo, não é, primeiro ano? Foram aprendendo coisas novas e foram construindo. Mudou-se a maneira de viver e inventou a comunicação à distância. Existem vários tipos de comunicação e por passados anos a comunicação foi ficando melhor. Vocês acham que sempre existiu celular? Celular é uma coisa moderna, é uma coisa dos tempos atuais. Vocês acham que sempre existiu a televisão? Computador. Então, muita coisa mudou. Muita coisa hoje é tudo novidade, muita coisa moderna. Antigamente as televisões eram preto e branco. Não tinha colorido. Então, vocês não viam esse colorido na frente da televisão. O que vocês viam eram as imagens preta e branca. A Tia Saraia vai mostrar aqui como era uma televisão preta e branca. Olha para vocês verem a televisão preta e branca. A imagem era toda preta e branca. Interessante, não era? Então, assim, para vocês verem como as coisas melhoraram. Como a tecnologia surgiu para melhorar os nossos dias. Certo? E aqui tem, entretanto, conviver harmoniosamente. O que é conviver harmoniosamente? Conviver bem e de sociedade. É a gente todo mundo se respeitar. Ter uma boa convivência com as outras pessoas. E outras pessoas. E cuidar também o ambiente. Que é o que a gente vem falando o tempo todo. Não é primeiro ano. De proteger a natureza. Proteger os animais. Porque a gente depende da natureza para a vida. A gente precisa do ar. Se a gente polui. O único perigo de carro somos nós. Nós e os seres vivos que vivem na natureza. Porque se a gente polui o ar. Como é que a gente vai respirar? Como é que a gente vai conseguir viver sem o ar? Se a gente polui as águas. Como é que a gente vai conseguir beber? Ter a água para a nossa vida? A água é fonte de vida. Já pensou a gente ficar sem viver a água? E os animais da floresta? Como é que vão viver com os rios poluidos? Então, é uma coisa que a gente precisa fazer muita reflexão. Vocês também podem aproveitar e conversar com a sua família. E perguntar para eles como que eram antigamente as coisas. A professora deu o exemplo da televisão. Como que era na época do papai, da mamãe, da vovó. Muita coisa mudou. Vocês sabiam que na época da vovó, lá atrás, não existia o nosso fogão a gás? O fogão era lenha? Vocês já viram fogão a lenha? Nunca viram fogão a lenha? A Tia Soraya também vai mostrar para vocês o fogão a lenha. Olha como é diferente. E para ter o fogo, vocês precisam colocar lenha. Não é igual na de casa que vira um montãozinho, não. Antigamente tinha que ir para cortar a madeira, trazer a madeira, colocar no fogãozinho, para o fogão cozinhar. Está vendo como as coisas evoluíram? Você também pode perguntar à vovó o que mais na época dela mudou para hoje. Muita coisa mudou no primeiro ano. E aí, a Tia Soraya vai usar essas gravuras aqui e pedir para vocês fazerem uma tarefa diferente. Tarefa, Tia Soraya? Para isso, vocês vão precisar de uma folha branca. Pode ser qualquer folha. Se não tiver branca, pode ser folha colorida. Junto com a família de vocês, procure gravuras de algumas coisas diferentes que eram de antigamente e as coisas de hoje. E aí, o que vocês fazem? Pegou a folha? A folha é neta que eles estão lá. Pá! Risca no meio. Risca assim ou assim. E aí, o que ele faz? Põe de um lado as gravuras dos tempos de hoje e as gravuras que vocês encontravam junto com a família de vocês de coisas lá no passado. Da época da vovó, coisas que da época dos nossos pais, da minha época também, que muita coisa mudou até hoje. A Tia Soraya chegou a conhecer a televisão preta e branca. Na minha época, o telefone celular, quando surgiu, era um celular enorme. Era um tijolão, como diziam antes. Sabiam? Muita coisa mudou. Então, com a ajuda da sua família, você vai fazer isso para a Tia Soraya. Pegar uma folha branca, dividi-la no meio, a, colocando o nome e a data. Como é que a Tia Soraya vai saber que tarefa foi essa? Tá bom? E aí, de um lado, vocês põem as gravuras do tempo de hoje. O que é hoje, Tia Soraya? O shopping, a televisão colorida, celular. Tia Soraya, pode achar isso. Livro, revista, jornal, encartes que a gente encontra das lojas de imóveis, que tem um monte de eletrodoméstico. Ah, muito bem. Ah, também tem, Tia Soraya, coisas no supermercado, que tem supermercado também, que vende algumas coisas, né? E todos os supermercados que você chega hoje, tem cartes. Ah, Tia Soraya, como é que eu vou saber das coisas de antigamente? Primeiro, você precisa conversar com a vodó, vovô, papai, a mamãe, até as tixias. Também deve lembrar de alguma coisa. E aí, vocês encontram em revista, em jornal, na internet. Pode pedir o papai e a mamãe que é entre mim para vocês, tá bom? E aí, o que acontece? Para fechar a nossa aula, a gente precisa colocar o nome e a data, tá bom? E aí, o que vocês vão fazer? A tarefa que vocês vão colar, vocês vão pedir o papai e a mamãe para grampear aqui, ó, para a Tia Soraya. Para quando a Tia Soraya pegar a mochila, tá aqui, ó, para a Tia Soraya saber o que foi a tarefa, tá bom? Lembrando, nome e data. Porque tarefa sem nome é tarefa sem dono. O gênero Homo, do qual fazemos parte, surgiu na África há cerca de 2 milhões de anos. Suas espécies se diferenciavam dos hominídeos anteriores, principalmente pela capacidade de produzir artefatos. O período entre o aparecimento do gênero Homo e a invenção da escrita é chamado de pré-história e a sua primeira fase, que é a mais longa, recebe o nome de Paleolítico. No Paleolítico, os indivíduos viviam em pequenos grupos e mudavam constantemente de lugar para caçar animais, coletar frutos ou procurar áreas melhores para construir suas moradias e se proteger do ataque de animais. Ao descobrirem que as pedras podiam ser talhadas com golpes de outras pedras, os homens do Paleolítico passaram a fazer pontas de flechas, lanças, pedras de arremesso e machados para a caça e a pesca. O ser humano começou a dominar o fogo há aproximadamente 500 mil anos. Esse grande avanço lhe permitiu aquecer as moradias, cozinhar os alimentos e proteger-se dos animais perigosos. As vestimentas eram feitas com o couro e a pele de animais caçados. Depois de fixado no solo com estacas, o couro era esticado e raspado com pedras e costurado com agulhas feitas de osso. Além de se refugiarem em cavernas ou viverem a céu aberto, os homens do Paleolítico também construíam moradias com galhos, peles de animais e ossos. Para pesca, os homens do Paleolítico utilizavam lanças e também arpões com dentes feitos de ossos. Os homens saiam para caçar em grupos e espantavam os animais com tochas acesas para que caíssem em armadilhas. O mamute era um dos principais alvos dos caçadores, já que fornecia muita carne e seu couro e ossos serviam para construir cabanas e refúgios. No Paleolítico, ainda não havia divisão de trabalho entre homens e mulheres, mas acredita-se que, observando a germinação das plantas, elas tenham descoberto a agricultura no final desse período. O CIDÊNCIO O CIDÊNCIO O CIDÊNCIO O CIDÊNCIO O CIDÊNCIO Aqui, nessa mesma dança Há muito tempo Você não deve se lembrar Mas acontece todo o tempo Nossas cidades a se transformar Acompanhando o desenvolvimento Onde não havia nada Agora passo uma rua Uma avenida, uma casa Muitos vieram do campo Tentando se adaptar A estes novos trabalhos Nas cidades a se modernizar Um lugar abandonado Onde ninguém brincava Tem agora uma praça Muitas cidades a crescer Melhorando a condição Da nossa vida de montão Hospitais melhores Escolas Pra gente Estudar E podemos melhorar Fazer as coisas com mais consciência E preservar E educar E cultivar O bem Vagre 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 Legenda Adriana Zanotto